Olá, sempre alerta! No programa de hoje estamos aqui com essa jovem simpática, Tatiana Pires. Quem é Tatiana Pires? Olá, gente, tudo bem? Sempre alerta. Bom, Tatiana Pires é uma mulher, que também é mãe, eu gosto de dizer mulher e mãe. Uma mulher ativista, uma mulher que acredita, que ainda tem esperança de que as pessoas podem ser a melhor pessoa que elas podem ser. E o método escoteiro é um método que eu acredito muito. O que o escotismo representa para você, Tatiana? Bem, o escotismo, infelizmente, eu estou vindo, eu já vim já um pouco mais velha, vamos dizer assim. Mas meus irmãos foram, e graças a Deus, meus irmãos foram escoteiros. Porque nisso, naquela época, anos 80, muito preconceito, muita gente dizia que a gente ia ser um... Gente marginal, porque não tinha pai, era negro, aquelas coisas, né, da década de 80, 90. E se o escotismo não tivesse na vida, né, deles e de outras pessoas, né? Então, eu vejo muito mais além, eu acho que a gente pode contribuir muito na vida das pessoas. Em algum momento você pensou em desistir do movimento escoteiro? Não, na verdade, nunca pensei em desistir. E, na verdade, eu acho que, principalmente agora, nesse momento, o escotismo é um instrumento, como uma visão pedagógica da coisa, um desenvolvimento da juventude necessário. Não só numa questão ideológica, né, pela questão de bada e pau, a questão histórica, Mas, sim, ela consegue desenvolver a vida do jovem. E, no momento que estamos hoje, a juventude está um pouco confusa. Nós sabemos que temos mais de 40 tipos de juventudes. E esses 40 tipos de juventudes, elas precisam um pouco de orientação. E não precisa ser tradição. A gente pode juntar o novo com a tradição. Relate um fato interessante que você teve no movimento escoteiro. Ah, o número um, a promessa. A promessa do grupo, que foi muito lindo. Foi a minha promessa, a promessa de mais dois chefes. O momento que o chefe Rony, que já vem como diretor técnico da gente, concretizando dentro do grupo. E, nisso, o ramo lobo, ramo escoteiro, ramo sênio. E temos o pioneiro. Enfim, foi muito lindo. E o segundo, assim, de estar com o 19, ter participado do primeiro Indaba. Eu acho que foi muito importante ter participado. E a gente vê a visão do adulto para a construção daqueles jovens. Então, para isso, precisa de quê? De planejamento. Então, eu acho que foi muito importante isso. Chef, deixa sua mensagem de reflexão. Mensagem de reflexão? Eu peço muito, assim, respeito. Nós estamos passando num momento muito crítico no nosso país, no nosso mundo, em que as pessoas colocam as diferenças como se elas fossem colocadas em postas, a sua diferença com o que é a verdade. Então, pelo contrário, eu acredito que Deus criou as pessoas de forma diferente para que a gente junte as nossas diferenças e possa querer o melhor para o ser humano. Então, acredito que a primeira coisa chama-se respeito. Não existe. Se você respeitar o outro, tenho certeza que vai dar para todos. Chef Tatiana, deixe suas considerações finais. Minhas considerações é dizer, agradecer ao chefe. É a primeira vez que eu estou lhe conhecendo, né? Então, é muito bom estar aqui nesse acampamento, no nosso acampamento de chefes. É o meu primeiro, né? De muitos outros. Quero dizer que eu sou muito grata pela oportunidade de ter sido abraçada, acolhida e respeitada pelo Movimento Escoteiro. E mandar um abraço para o chefe Marcondes, que foi ele que fez o convite para o Movimento Escoteiro. Maravilha! E não posso deixar. E agradecer, chefe, pela oportunidade. Mandar um abraço para o Macaweb, né? E beijo, sempre alerta. O programa Fala Chefe de hoje é que agradece, né? Encerramos e até a próxima oportunidade. Até a próxima, chefe. Obrigado. Sempre alerta. Sempre alerta. 2M Multimídia. 2M Multimídia. Sua imagem em primeiro lugar. Contato 99840-5891. Serviços. Vídeos institucionais. Edição de vídeos. Captura de imagens. Imagens aéreas com drones. Fotografias. Transmissão ao vivo pela internet. Artes gráficas. Flyer. Banner. Logo. E etc. 2M Multimídia. Sua imagem em primeiro lugar. 2M Multimídia.